E aí 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 Olha Olha a C4 era como se ela fosse o presidente Tá ligado? Quando dá merda o presidente não tem que ficar escondido E eu sou o cara que vou lá ver Com a merda que tá dando Depois que tiver ali pra te passar um radinho você brinca a ponta Meu amigo E olha o Lucas aqui Cadê o hino? Cadê o hino? Calma que já tá no pistol O Lucas, o Lucas ele é main jogador de nuke Eu não sei se tem o hino, mas que tem o KNG Vila Tem Pô, você tá bem, né? É, mano Agora tá bem tadinho, agora tá difícil Tá difícil, velho Olha o TRK Ó TRK Caraca, tinha uma molotov até do lado duplo Mano, VSM 2x2 Papou, papou geral Ué, tem que ser o TRK ou o Leo, sobrou os dois Mas não é isso Mas não é isso Mas não é, porra Mano, mas aí Não é um grupo fechado de amigos E o VSM então, que veio pro rolê com os caras Aí você vai tirar O VSM não O VSM eu falei, foi o que eu falei O VSM Ou 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 o TRK Ou o Leo Drunk Por quê? Liberar quantos quiser E aí começa a brisa Que um time pode começar, velho A contratar os melhores times de cada mapa E aí um time vai querer Atacar com um time e defender com o outro Não, não, mas aí Não poderia diversificar tanto assim Ah, mas ué, mas se eu libera ou não libera Se tem 7 no seu time, beleza Você vai escolher cada round, tipo vôlei, tá ligado? Então, mas aí... 5, 4, 3, 2, 1, 2 Esse óculos do TRK é muito firmeço E olha aí, 2x5 de repente Lucas e TRK Eu olho pra esse óculos dele e eu vejo a carteira assinada já É, então Gal, vou botar, Gal Eu vejo minha contabilidade feita, ó 21x21 na PEN Gaming Gal Lucas Lucas Eu acredito, mano Se ganhar tem vaga no meu time Se ganhar fica na nuke Olha, quase chegou duas bolas Chegou, chegou, minha vida Chegou, minha vida Eu queria aqui, mano Eu queria 2x0, velho Fica 2x0 aqui Seria bom O BT que tá aqui em casa, né O BT deve tá ouvindo isso, tio Vindo entra no TS aí Ali no quarto da Letty, BT? Cadê o BT? É E por que tem um menos 3? Não pode ser Marcos? É o frag do BT normalmente Pode ser Barcos, né? Barcos É Deve jogar muito aquele joguinho do CLT lá, né? Tá aí, ó 13x10 Estabilizou Caralho, sincronizado, hein Estabilizou, velho Caralho, não dá pra jogar nuke de novo pra aquele cara não jogar, tá ligado? Agora, e o alívio de você jogar o primeiro mapa, que é o mapa que tu joga, o segundo não é tu que joga e às vezes o terceiro também não E você ganhou o primeiro e você falou, pronto, minha parte eu fiz Sim Agora se virem É, mas e a tristeza se os cara não fizer a parte deles, velho Então É, mas aí tem jogador que é aquilo, né? O cara perde Ele posta, ele posta, ele posta só Ele posta a screen do primeiro mapa só Primeiro mapa Acho que ele posta assim, Gal GG, um, dois Primeiro mapa eu joguei e ganhamos Vem, a trem volta Fica, sente, sai vertigo Mas quais os lugares que você gostaria de ver a trem? Cara, muda Nenhum, nenhuma, velho Não, muda dois vagões de lugar Dois vagões de lugar 24 mil aqui, quem que me mandou? Opa Você viu? 4 mil Cala a boca Alguém comprou uma skin aí, ProSkins O site voltou, viu? ProSkins.gg Caralho, velho Alguém comprou uma skin e acabou Agora talvez eu não consiga Olha lá, vitória do plano Quando compra skin lá, cai direto no seu pix? Não, não, pô É uma empresa, né? Como assim, Gal Tá brincadeira, velho Mas faz o seguinte, manda um pix A gente ficou trocando ideia lá e tal E eu tava, tipo, esperando tudo que eu quero papo Azarando, né? Azarando, né? É, eu tava tudo de quebrinha E aí o Fênix falando que não tá entendendo nada, né? Mas quando o Zeus chegou pertinho O Zeus do Nave chegou pertinho Eu só ouvi o Fênix falando Eu não sei o que ele falou Aí eu falei, o quê? Olha lá aí, velho Acabou com a carreira de dois, hein, Lin? Foi embora Foi, nunca mais voltou Fala que o chinês fica grande e aposentou dois Não Não Não, sei lá É que eu não posso falar mais, né? Já aposentei muita gente ali É, o Jorginho, ele tá aí até hoje, né? Cara, é duríssimo, velho Nossa E a smoke janela, como é dura Teve um dia, a gente tá até comentando O Fallen, você fez, você fez Dez smokes de dez respawn diferentes na miragem de TR, cara E o máximo que eu conseguia acontecer na minha cabeça Depois que eu vi aquilo O Gal não sabe nenhuma Foi, eu esqueci como smoke a cabecinha depois de ver aquilo Na janela Mas você não viu minha dica depois da última? Dica minha? Pega só essa aqui, só a última Só pra você falar que sabe Claro Pega essa parte da aula Mas aí é que tá, Fallen Também nada garante que você acertou as primeiras, né? Sim, eu garanto Eu garanto Eu garanto Eu garanto porque você tem credibilidade Aqui você acertou, entendeu? Mesmo sem ter acertado Joga, você não tem mesmo E aí você vai matar muito mais gente Porque você vai estar com a arma na mão Mais regularidade, viu? Fakes bilionários, Fer Fakes bilionários Fakes bilionários Um cara explodindo uma explosão B e três caras entrando na miragem Cara, aqui Eu lembrei só de uma coisa, Fer Hum O Adicente, o jogo tava mais ou menos assim Você falou pra mim Porra Gal, aqui dá só pra trocar ideia Esse jogo já acabou Já tô acreditando agora mesmo Não é? Não é? Olha 7x1 Fortíssimo aqui, velho Gode sem, velho Você vê que o 7x1 ele só vem Só pra ser o 7x1 mesmo Só Porque depois não acontece mais nada Depois do 7x1 volta e explanta de novo O 7x1 ele como se fosse um pedágio, né? Eu acho Isso O 7x1 Eu acho que não sei passar sem passar por ele Virou um negócio só nosso, né? Nunca mais aconteceu com ninguém, né, velho? Isso que é duro Isso que é duro Isso que é duro Um de HP ou 5 Olha Eita Ué Mas era melhor ter ficado quieto Era melhor ter ficado quieto, viu? Nossa senhora Se pata eu tô passando no cartão e não passou, né? E ele tá mirando Nossa, ué Nossa, ué Nossa, vovô no banheiro Beleza? Ó, ó Ó, toma Ó, a lá Acabou Fica pegando rapa aí Mano, o Wills smokou a C4 porque a gente ia poder pegar ela, velho Exatamente Agora que você quer ele, ele corre e vê lá com a C4, porra E quando eu falo que eu assisto as... Nossa, o KM foi tentar fazer um... Ó, ó Meu Deus Nossa, o KM foi tentar fazer um... Nossa, o KM foi tentar fazer um... Meu Deus Meu Deus Meu Deus A beira dele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, o Henrique tá com 20 de live, mas o Henrique é abençoado Nossa, ele já virou pro Henrique Quanto tempo vocês estão aí? 29, 28, 27, 26 Ah, safe, safe Aqui tá uma segunda atrasada Aqui também Aqui também É que na real o KM já achou que o cara ia pro B É, às vezes tu peca por ser inteligente demais, né? É, exatamente Sacou? Essa foi um pouco disso mesmo Não vai dar tempo, Henrique Não dá tempo nunca, não tem isso Nossa, show de ouvir Eu vou dormir, rapaziada NADA Com essa eu despeço Não, 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 não Vou cagar depois Fiquei lá no computador fazendo smoke Eu falei Mano, eu taca aqui e o bagulho vai certo Ele ensinou outra lá, né? Pra fazer Não, é o pior que não Ele falou sem fazer Eu falei, então faz tão Ele fez, moleque Aí o KM ficou maluco, velho Ficou maluco Falei falando Meu Deus Que rádio que perdeu, velho Que rádio que perdeu, velho Olá, 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 olá O que que a gente vai adiantar aí? O que que a gente vai adiantar aí? O que foi isso, gente? Pô, tinha rolado aqui O que que é isso, BT que cê tá fazendo? Nossa, BT, sem sacanagem mesmo O que foi? O que que foi? Você deve ter tomado uma no primeiro mapa Que você jogou, né? Nossa, dei o bêbado na verdade Não, e ele ganhou um 3x1, porra Ele ganhou um 3x1, velho Você tem noção que ele pode ter ganho um 3x1 e falado Porra, galera, me ajuda, velho Olha o spray do BSM, né? A gente vai usar algum dia, a gente grava rapidinho Quando o galera acordou, gravou tudo O cara tá de negueve, mano Tá de brincadeira, cara O cara tá de negueve, esse cara é seu Que isso? Mano, no review, não tem nem... Você só vê, olha pro cara e, mano, nem fala nada Mano Esse cara sabe que ele tá de palhaçada Ó, ó o BT jogando na seredade, ó Ó o BT Mano, o BT é meio clutch aí, BT Mano, sério, ó Ó, ó Olha ele, velho Não tem como aplaudir, não, velho Nada, a B é deles, ó O cara jogou a decoy, crente que ia ficar suave, velho Ó o Luquinhas, ó Ó o Luquinhas, ó Ó o Luquinhas, ó Ó o Luquinhas, ó Ó o Luquinhas, sério Nossa! Nossa! Fala do Luquinhas aí, ó Qualidade na pista, hein? O Luquinhas com a pistola na mão, fala pra você, hein? Olha... Vai Aí, ó Mais um clutch na mão do BT Não, mas ele não perde Ele não perde Ele não perde BT BT Ó, ó Ele tem tempo BT Meu amigo BT Cara... Mentira, velho O Fino O Fino O Fino O Fino O Fino O Fino, BT Primeira Vai Tchau A A A A A A A A A